O projeto Anjo da Esperança auxilia nas necessidades da produção do programa Na Mira da Verdade, para que mais pessoas conheçam as verdades reveladas por Deus. Junte-se a este projeto e ajude a transformar vidas. Sou anjo, sou o novo tempo. O projeto Anjo da Esperança auxiliares. Sejam bem-vindos mais uma vez ao seu programa Bíblia Fácil, o seu programa semanal de estudo da Bíblia. Chegamos agora ao capítulo 12 do Livro de Daniel. E essa semana e semana que vem, vamos dedicar tempo para estudarmos todos os detalhes desse capítulo. E nós vamos nos surpreender com revelações extraordinárias que ali são feitas. Até aqui no Bíblia Fácil, temos estudado a respeito de eventos do passado, as profecias do passado e como elas se cumpriram ao longo da história. Chegado, porém, o capítulo 12, a nossa mente começará a ser projetada para o futuro, porque esse capítulo contém revelações de coisas que ainda não aconteceram. Então, essa semana e semana que vem, nós iremos estudar os eventos que vão ter lugar na história humana a partir desse momento. Por isso, o tema que hoje vamos estudar, um tempo de angústia sem precedente. Esse já é um dos temas de Daniel 12 e que ainda não aconteceram. Vamos compreender de que tempo de angústia Daniel está falando e como o povo de Deus passará por esse momento difícil que à nossa frente está. Estamos aqui no Serviza com os nossos amigos convidados para mais um estudo. Vamos agora tomar nossas Bíblias, vamos abri-las em Daniel capítulo 12. E antes de começarmos esse estudo, eu quero convidar você a nós orarmos e buscarmos a bênção de Deus para esse momento especial de estudo da Palavra de Deus. Bondoso Deus e Pai, graças te rendemos por todas as bênçãos, teu cuidado e proteção. Aqui estamos reunidos agora para estudarmos a tua Palavra e convidamos mais uma vez o Divino Espírito Santo para estar ao nosso lado. Carecemos da tua ajuda, da tua guia, da tua bênção e que o mesmo Espírito que esteve com Daniel ao compor esse livro possa estar conosco agora, fazendo-nos compreender os eventos que em breve terão lugar na história desse planeta. Perdoa todos os nossos pecados, nossas faltas, purifique a nossa vida e abençoa-nos mais uma vez nesse estudo. Não apenas os que estão aqui, nesse auditório, mas também todos aqueles que estão nos assistindo nesse exato momento. Que o teu Espírito Santo possa estar ao lado de cada um deles e que nós possamos entender o teu plano para a nossa vida. Em nome de Cristo nós te oramos. Amém. Pois bem, vamos então começar o estudo de um dos capítulos mais extraordinários do livro do profeta Daniel, o capítulo 12. Chegamos ao último capítulo do profeta e o tema do capítulo, o tempo do fim. Olhando aqui para o capítulo 12, nós vamos perceber que esse capítulo trata dos últimos eventos da história humana antes do estabelecimento do reino de Cristo. E se tudo o que Daniel profetizou no capítulo 2, 7, 8, se eles se cumpriram exatamente na história, como a gente tem visto aqui, ao estudarmos a profecia junto com a história secular, é certo que aquilo que está profetizado para o futuro vai acontecer. Então as profecias que já se cumpriram, elas funcionam como um selo de garantia de que as profecias futuras vão se cumprir. E nesse capítulo 12, vamos estudar alguns eventos que ainda terão lugar. Só a palavra de Deus pode revelar para nós o futuro. E Daniel começa o seu capítulo 12 dizendo assim, Nesse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, e haverá um tempo de angústia qual nunca houve desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo será salvo o teu povo, todo aquele que for achado inscrito no livro. Então Daniel está falando de um tempo de angústia qual nunca houve. E nesse tempo, no tempo do fim, se levantará Miguel. Já vimos aqui que Miguel é um título que Cristo assume quando ele peleja por seu povo. Mas nesse tempo de angústia será salvo o teu povo, todo aquele que for achado inscrito no livro. Que tempo de angústia é esse? Que livro é esse que Daniel está falando? Que vai ser salvo quem tem o seu nome nele? São detalhes que nós iremos ver hoje. Essa expressão, tempo de angústia qual nunca houve, nós chamamos também angústia de Jacó. Então a Bíblia traz essa expressão. Deixe Daniel marcado aí e volto um pouquinho para o livro do profeta Jeremias. No capítulo 30. Jeremias, capítulo 30, está na página 527. Antigo Testamento, página 527. Jeremias, capítulo 30. Dê uma olhadinha comigo nos versos 6 e 7. Jeremias, capítulo 30, versos 6 e 7, página 527. Perguntai, pois, e vede, por acaso um homem tem dores de parto? Por que vejo, pois, a cada homem com a mão na cintura, como aqui está dando à luz? E por que se tornaram pálidos todos os rostos? Verso 7. Ah, que grande é aquele dia, e não há outro semelhante. É tempo de angústia para Jacó. Ele, porém, se livra dela, ou será livre dela. Então, é o profeta Jeremias que vai dizer que esse tempo de angústia é chamado também o tempo de angústia de Jacó. Então, haverá um tempo de provação para o povo de Deus, antes da volta de Cristo, que o profeta Jeremias chama de tempo de angústia de Jacó. E para entender esse tempo de angústia, nós temos que fazer um paralelo entre aquilo que Jacó viveu no passado, a angústia pela qual ele passou, e a angústia pela qual passará o povo de Deus daqui para frente. Sim, Erivelton? Esse povo de Deus está refletindo somente os judeus, ou já é o Israel espiritual? Há o Israel espiritual, uma vez que ele está tratando dos eventos que antecedem a volta de Cristo. E se nós entendemos que o Israel literal deixou de ser o povo de Deus lá no ano 34, a nação escolhida, e eles todos têm salvação como indivíduos, né? Têm direito a todos, como nós, à salvação, mas aqui no tempo do fim, esse povo de Deus é uma comparação aos sinceros que estão vivendo nos últimos dias. Então, os sinceros dos últimos dias, esse é o povo de Deus. Agora vamos, então, dar uma olhadinha num diagrama profético e tentar estabelecer uma cronologia dos últimos eventos que vão ter lugar na história humana. Aqui estamos nós, hoje. O que vai acontecer daqui para frente, segundo a revelação bíblica? Um próximo evento que vai ter lugar é o que nós chamamos de fechamento da porta da graça. Fechamento da porta da graça. Essa expressão, ela não está na Bíblia, mas o conceito, sim. E eu queria ler com vocês alguns versos que vão consubstanciar esse conceito. Por exemplo, abra a sua Bíblia em Apocalipse, capítulo 22, e o verso 11. Olha o que diz aí o autor do Apocalipse. Apocalipse 22, 11. Continue o injusto fazendo injustiça. Apocalipse 22, 11. Continue o imundo ainda sendo imundo. O justo continue na prática da justiça. E o santo continue a santificar-se. Ou seja, o Apocalipse está falando de um momento em que quem é ímpio, quem é injusto, vai continuar praticando a injustiça. E quem é justo, vai continuar praticando a justiça. Ou seja, chegou um momento aqui em que quem está salvo, está salvo. Quem está perdido, está perdido. O salvo não pode mais se perder e o perdido não pode mais se salvar. Então, há um momento na história em que não mais haverá oportunidades de salvação. E todos os que aceitaram antes desse momento serão salvos. Mas quem não aceitou, automaticamente ele está condenado. A esse momento aqui, chamamos o fechamento da porta da graça. Ou seja, não existe mais graça para o ser humano. Quem aceitou a graça, aceitou. Quem não, se perdeu. Rafael? Vai ter um sinal para os injustos terem a última chance? Exatamente. Qual será o sinal para que todos tenham oportunidade? Alguns eventos que vão acontecer, que a Bíblia relata, antes do fechamento da porta da graça. E nós vamos hoje estudar com vocês quatro eventos que vão acontecer antes desse momento. E esses quatro eventos servem para nós como um alerta. Um alerta para o momento que nós estamos vivendo. Erivelton? Esse fechamento da porta da graça, ele está associado àquele evento que o senhor havia nos falado semana anterior, né? Sobre o juízo de Cristo. Que ali se findaria o juízo de Cristo. Exatamente. Jesus começou o juízo em 22 de outubro de 1844. Quando ele termina o juízo, ele sai do santuário. Nós lemos aqui em Apocalipse 15, verso 8, que o santuário vai se encher de fumaça. E ninguém pode permanecer no santuário até que se cumpram as sete pragas. Então, quando Jesus sai do santuário, é que ele se enche de fumaça. Então, o fechamento da porta da graça é o ato de Jesus sair do santuário. Porque se Jesus hoje é o nosso intercessor, como nós já estudamos aqui, se ele hoje é o nosso advogado junto ao Pai, quando ele sai do santuário, nós estamos sem advogados. É por isso que a gente diz que terminou o tempo de graça. Fechou-se a porta da graça. Aqui mesmo no livro do Apocalipse, a Bíblia diz claramente que Jesus é aquele que tem as chaves de Davi. E quando ele abre uma porta, ninguém pode fechar. Mas quando ele fecha, ninguém pode abrir. Ele está falando desse momento aqui, em que a porta será fechada e ninguém mais poderá ser salvo. O próprio Cristo também contou uma parábola sobre as dez virgens. Estão lembrados? Cinco eram prudentes e cinco eram loucas. As cinco nécias, ou loucas, não tinham azeite em suas vasilhas. E quando elas foram ao mercado comprar o azeite de última hora, quando elas voltaram, o que havia acontecido? A porta estava fechada. Então, elas disseram, abre-nos a porta. E o noivo disse, eu não conheço vocês. Então, esta parábola também fala desse momento em que uma porta se fecha e não há mais esperança de salvação para ninguém. Quem está salvo, está salvo. Mas quem agora estava perdido até esse momento, não pode mais se salvar. Os justos também sofrerão com as sete pragas? Não, as sete pragas não atingem os justos. Nós veremos isso com mais detalhes daqui a pouquinho. Está claro para vocês que existe um momento na história em que a graça de Deus não mais pleiteará com o ser humano? Isso é importante nós compreendermos, porque tem muita gente por aí hoje ensinando que mesmo depois da volta de Cristo, você vai ter oportunidade de arrependimento ainda. E isso não é bíblico. Todo arrependimento tem que acontecer antes da volta de Jesus. Agora, quais são os eventos que vão ter lugar antes que se feche essa porta da graça? O primeiro que eu queria listar com vocês é o que nós chamamos de chuva seródia. O que é esta chuva? Chuva seródia? Esta não é uma expressão tão comum? Eu queria que você fosse agora comigo para o livro do profeta Joel, lá no finalzinho do Antigo Testamento. Livro do profeta Joel. Joel capítulo 2, verso 23. Assim diz o profeta, Aqui aparece a expressão chuva seródia. Chuva temporã e chuva seródia é uma linguagem conhecida dos agricultores da Palestina dos tempos da Bíblia. Estas duas chuvas caíam ao longo do ano. A primeira delas, a temporã, caía mais para o início do ano quando a semente deveria ser lançada ao solo. Então, quando a semente era para ser lançada, caía essa chuva temporã. Eles lançavam a semente porque a terra estava fértil para receber a semente. Mas, para o final do ano, quando o grão já estava para maturar, caía a chuva seródia. Essa chuva seródia vinha no momento em que o grão estava para ficar maduro e então a colheita ser feita. Agora, estas duas chuvas, que caíam na Palestina, são aplicadas na Bíblia ao derramamento do Espírito Santo. E a primeira chuva é comparada à chuva do Espírito Santo ou à descida do Espírito Santo no dia de Pentecoste. É por isso que quando você vai para Atos capítulo 2, Pedro disse assim, o que vocês estão vendo aqui, o Espírito Santo sobre nós, é aquilo que profetizou o profeta Joel, que nos últimos dias, Deus derramaria o seu Espírito. Então, o Espírito Santo derramado no início da igreja cristã foi a chuva têmpora. Agora, no final da história, antes da volta de Cristo, Deus vai derramar sobre os sinceros da igreja cristã a chuva seródia, que é uma porção muito maior que será dada do Espírito Santo para que o povo de Deus pregue o Evangelho. Você está lembrado de Mateus 24, 14? Uma promessa feita por Cristo? Ele disse, e este Evangelho do Reino será pregado para todo mundo em testemunho a todas as nações, então virá o fim. O fim só vem depois que o Evangelho for pregado a toda criatura. E é o Espírito Santo, chamado aqui de chuva seródia, que vai capacitar os sinceros filhos de Deus a pregar o Evangelho para aqueles que ainda não conhecem a mensagem do Evangelho. Está claro, então, para vocês o que é essa chuva seródia? Isto aqui é uma porção dobrada, uma porção muito maior do Espírito Santo que será dado aos sinceros filhos de Deus onde quer que eles estejam para que eles preguem o Evangelho para que Jesus possa voltar. Agora, que Evangelho eles irão pregar? Aí nós chegamos, então, ao segundo evento antes do fechamento da Porta da Graça. Nós chamamos este evento de autoclamor. O que é este autoclamor? Esta expressão é tomada de uma voz forte de um anjo. Vá para Apocalipse, capítulo 14. Dê uma olhadinha agora em Apocalipse, capítulo 14, verso 6. Você encontrou aí Apocalipse 14, a primeira voz? Então, esta primeira voz é a voz de um anjo. Depois tem a segunda, a terceira. Olha aqui o versículo 6. Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um Evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra, a cada nação, tribo, língua e povo. Perceba a associação desse texto com Mateus 24, 14. Jesus falou que ele não voltaria, que o fim não viria, enquanto o Evangelho não fosse pregado. É o que Jesus falou em Mateus 24, 14. Agora, em Apocalipse 14, 6, você tem um anjo e ele tem o Evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra, a todos. Então, este Evangelho aqui é o Evangelho que os sinceros filhos de Deus irão pregar após receberem o batismo do Espírito Santo, que nós chamamos de Chuva Serode. Então, os filhos e as filhas sinceros de Deus receberão o Espírito Santo para pregar o Evangelho. E aqui está o anjo que tem o Evangelho. E ele agora vai apresentar o Evangelho. Verso 7. Dizendo em grande voz. Então, esta expressão, grande voz, é da onde nós tiramos a expressão autoclamor. Ou seja, você tem que pregar em sons altos. Autoclamor. O anjo está pregando em alta voz. Então, o autoclamor aqui é uma referência às três mensagens angélicas que agora serão entregues à terra. E o primeiro anjo diz assim no verso 7. Temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo. E adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Qual é a primeira mensagem que nós teremos que pregar antes que Jesus volte à terra? Aqui está dizendo o anjo. Temei a Deus, dai-lhe glória, pois vinda é a hora do seu juízo. Estão lembrados que nós estudamos aqui o juízo de Deus? Que começou em que dia? 22 de outubro de 1844. Então, a primeira mensagem que o mundo vai ter que ouvir antes que Jesus volte é qual? O juízo já começou. Nós estamos hoje vivendo um dia do juízo. Você percebe a importância de estudarmos o livro de Daniel e Apocalipse? Porque esta é a mensagem para o tempo presente. Nós estamos vivendo o grande dia do juízo. Agora, quando você vê pela televisão, quando você vai a um tribunal assistir uma sessão onde está havendo um julgamento, ali você tem o juiz, você tem o réu, você tem o promotor, que é a acusação, você tem o advogado, que é a defesa. Agora, todos eles, ao tratarem de qualquer caso, eles têm que se basear em que para dizer se essa pessoa é inocente ou é culpada? Nos fatos. Mas os fatos, eles serão comparados a que? A lei, ao Código Civil ou Código Penal Brasileiro. Não é isso? Quando qualquer pessoa vai a um júri, nós não temos que investigar esse caso com base no Código Brasileiro? No Juízo Divino, qual é o código pelo qual nós seremos julgados? A Bíblia, tudo o que ela ensina e, em síntese, a lei de Deus. Nós iremos para um rápido intervalo. Quando voltarmos, vamos falar um pouco mais dessa mensagem que os crentes sinceros, os servos de Deus, irão pregar antes da volta de Jesus. Já, já estamos de volta. Olá, amigos, estamos de volta com o Bíblia Faz. Nós temos para você esse guia de estudo com todos os temas que nós tratamos aqui no programa. Se você quiser, basta ligar para nós ou então acessar a nossa página na internet e fazer a sua solicitação. Essa revista vai pelos correios para a sua casa, é inteiramente grátis e nós agradecemos sempre aqui ao apoio dos Anjos da Esperança, porque graças aos Anjos da Esperança podemos presentear todos os nossos telespectadores com cursos bíblicos como esse de Daniel. Terminamos o nosso primeiro bloco falando sobre a primeira mensagem angélica. Estamos dentro de um evento chamado Alto Clamor que vai ter lugar antes da volta de Jesus. E nós vimos que o primeiro anjo chama a atenção da terra para duas coisas. O juízo já começou, todos nós estamos sendo julgados e nós vimos aqui que nós vamos ser julgados de acordo com a lei de Deus. Eu não li com vocês o texto, mas eu posso mencioná-lo. É Tiago 2, verso 10, 11 e 12. Tiago 2, 10 diz assim, qualquer que guardar toda a lei mas tropeçar em um só ponto se torna culpado de todos. E nos versos 11 e 12, Tiago diz assim, não sabeis vós que seremos julgados pela lei da liberdade e a lei da liberdade é a lei dos 10 mandamentos porque o próprio Tiago mencionou ali dois ou três mandamentos antes de chamar a lei de Deus a lei da liberdade. Então todos nós seremos julgados com base na lei de Deus e esse primeiro anjo não só anuncia o juízo como ele adverte aos moradores da terra que nós devemos adorar ao Criador, aquele que fez o céu, terra, mar e fonte de águas. E ele está tomando essa expressão do próprio quarto mandamento lá em Êxodo 20 versos 8 a 11. Então qual é a primeira mensagem que o mundo terá que ouvir antes da volta de Jesus? Há um juízo para definir quem vai ser salvo e quem vai se perder e esse juízo será com base na lei de Deus. A lei de Deus está em vigência inclusive o quarto mandamento. Esta é a primeira mensagem. Antes de irmos para a segunda, Erivelton? Então essa lei da liberdade como o apóstolo fala, ela não tem a ver com eu posso fazer qualquer coisa, mas sim a liberdade do juízo de Deus. Claro. A lei nos liberta. A lei ela condena o desobediente, mas ao obediente ela protege. Quando a lei diz para você assim, 80 km por hora, ela está te protegendo ou está te expondo? Ela está protegendo. Está protegendo. porque se você andar mais que isso, você pode pôr em risco a tua vida e a vida de outros. Então a lei ela serve para proteger. Então ela te guarda. Agora a ideia que há por aí que a lei de Deus não deve ser obedecida, isso aí torna-se uma libertinagem. Porque quando não há lei, vira tudo anarquia. Então tem que haver lei, porque as leis existem para nos proteger. alguns acham que a lei é ruim, mas é porque eles não entenderam o papel da lei. A lei ela só serve para proteger. Você quer ver uma coisa? Quando a lei diz assim, não matarás, ela está dizendo para os 7 bilhões de habitantes da Terra para não matar você. Ela está protegendo você de todos os outros habitantes da Terra. Porque ela diz, não matarás. Quando a lei diz assim, não adulterarás, ela está protegendo a sua família para que nenhum outro homem mexa com sua mulher. Nenhuma outra mulher mexa com seu homem. Você está entendendo? A lei é para proteger, é para guardar. A lei sempre é boa. Paulo diz isso. A lei é boa. O mandamento é justo, santo e bom. Nós somos protegidos por ela. agora vamos ver qual é a segunda mensagem que nós temos que pregar antes que Jesus volte. Olhe para o verso 8. Segunda voz. Seguiu-se outro anjo, o segundo dizendo, caiu, caiu, a grande Babilônia, que tem dado a beber a todas as nações do vinho, da fúria, da sua prostituição. Estão lembrados da queda de Babilônia, que nós estudamos tanto aqui, quando Ciro venceu a Babilônia? Agora, aquele quadro é tomado para a Babilônia atual. E nós já explicamos para vocês que a Babilônia hoje representa essa confusão religiosa que se assentou em nossos dias. Então, esse segundo anjo está anunciando a queda de Babilônia. E como que anunciamos a queda de Babilônia? Aqui é dito que ela embriagou os reis da terra com o vinho da fúria da sua prostituição. O vinho na Bíblia é um sinal de falsas doutrinas. Então, o embebedar as nações é disseminar falsas doutrinas. Então, nós temos que pregar as verdadeiras doutrinas. Então, quando eu prego as verdadeiras doutrinas, Babilônia é desmascarada. E é aí que ela cai. Então, a queda de Babilônia anunciada pelo anjo significa que a verdade de Deus está sendo exaltada e as mentiras defendidas por Babilônia, elas todas serão desmascaradas. Então, eu não tenho que estar preocupado com o erro. Eu tenho que estar preocupado em pregar a verdade. Porque quando a verdade é exaltada, o erro cai por terra. Então, nós temos que pregar todas as verdades da palavra de Deus. E você que está nos acompanhando em casa, quando eu falo em todas as verdades, eu não posso ser um crente de Novo Testamento, eu não posso ser um crente do Antigo Testamento, eu tenho que ser um cristão de toda a Bíblia. Porque toda ela tem mensagens para mim, toda ela tem validade. Agora, você já ouviu por alguém ensinar que o Antigo Testamento não mais tem validade? Isso é uma mentira diabólica. A Bíblia toda, a palavra de Deus permanece eternamente, ela nunca passa. Ah, mas Jesus veio cancelar a lei. Que lei Jesus cancelou? Em Mateus 5, 17 e 18, Ele diz claramente, eu não vim revogar a lei ou os profetas, eu vim cumprir. Nós já aprendemos aqui nesse programa que a única lei que teve o seu cumprimento na cruz foi a lei cerimonial. E por isso, mas não precisamos matar animais para perdão dos nossos pecados? É esta lei que teve o seu cumprimento. Não a lei moral de Deus ou as leis que a Bíblia nos ensina? Então, exaltar a verdade e pregar as doutrinas da Bíblia é desmascarar Babilônia e isso é que provoca a queda dela. E chegamos à terceira e última mensagem, Apocalipse 14, 9. Seguiu-se a esses outro anjo, o terceiro, dizendo em grande voz, se alguém adora a besta e a sua imagem e recebe a sua marca na fronte ou sobre a mão, também esse beberá do vinho da cólera de Deus, preparado sem mistura do cálice da sua ira e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos na presença do Cordeiro. A fumaça do seu tormento sobe pelos séculos dos séculos e não tem descanso algum, nem de dia nem de noite. Usa adoradores da besta e da sua imagem e quem quer que receba a sua marca do seu nome? Verso 12, aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Qual é a terceira mensagem que o anjo anuncia? Se alguém adora a besta e a sua imagem, esse será destruído. E o verbo aqui é adorar. Você percebe que enquanto o terceiro anjo adverte contra a adoração da besta, o primeiro anjo nos convida a adorar o Criador? O primeiro anjo disse assim, adorai aquele que fez o céu, terra, mar e fontes de águas. O terceiro anjo diz assim, não adorem a besta, porque quem adorar a besta vai ser destruído. Eu não vou entrar em detalhes sobre esse poder, isso vamos ver quando estudarmos Apocalipse, mas eu quero mencionar para vocês aqui o que significa a marca ou sinal da besta. Eu estou falando de um outro evento que vamos ter lugar antes da volta de Cristo, que nós chamamos de Decreto Dominical. Já vimos aqui que o primeiro Decreto Dominical na história foi promulgado por Constantino em 7 de março do ano 321. Já vimos aqui que ao longo da história da igreja, o sábado foi mudado pelo domingo pela igreja romana e a profecia do terceiro anjo diz agora que aquele que adora a besta e a sua imagem recebe a sua marca, esse será destruído. Qual é essa marca da besta? A marca ou sinal da besta é aquilo que é colocado no lugar da marca ou sinal de Deus. agora quando eu pergunto para a Bíblia qual é o sinal de Deus entre ele e seu povo o que que a Bíblia nos responde? Vamos para o livro do profeta Ezequiel dê uma olhadinha Ezequiel no capítulo 20 na página 564 do Antigo Testamento você que está em casa nos acompanhando não sei a paginação da tua Bíblia mas vamos ler Ezequiel capítulo 20 verso 12 página 564 do Antigo Testamento Ezequiel capítulo 20 olha comigo verso 12 encontraram aí? Ezequiel 20 verso 12 página 564 assim diz o profeta Ezequiel 20 12 também lhes dei os meus sábados para servirem de que? sinal entre mim e eles para que soubessem que eu sou o Senhor que os santifica lê agora o verso 20 santificai os meus sábados pois servirão de sinal entre mim e vós para que saibais que eu sou o Senhor vosso Deus qual é o sinal entre Deus e seu povo? o sábado qual é o sinal da besta que vai ser colocada em lugar do sábado? o domingo é por isso que a profecia fala de um decreto dominical como será esse decreto? esse decreto será uma lei que finalmente atingirá todo mundo obrigando os moradores da terra a santificarem o primeiro dia da semana e quando isto for uma lei uma obrigação legal em todos os países o domingo será a marca ou sinal da besta desse poder que se opõe a Deus porque será um dia colocado no lugar do dia de Deus que é o sábado Rafael e além de nós respeitarmos nós temos que fazer respeitar no caso se eu tenho uma empresa eu não posso abrir a empresa no caso eu não vou trabalhar no sábado mas os meus empregados podem se o mandamento do sábado que nós lemos falou sobre isso nem tu trabalhaste nem tu nem teu servo nem tua serva nem o teu boi nem o teu animal nem o forasteiro das tuas portas para dentro Kiki? E quem que vai colocar esse decreto dominical? Quem que vai Segundo um estudo de Apocalipse 13 esse segundo poder aqui a partir do verso 11 até o verso 18 é identificado na profecia como sendo os Estados Unidos da América do Norte então a primeira nação do mundo a divulgar esse decreto será os Estados Unidos isso não é novidade alguma porque vários Estados Americanos já possuem um decreto dominical há muitos anos então ele já possui mas chegará a ser uma lei nacional e quando for uma lei nacional nos Estados Unidos os países do mundo inteiro começarão a copiar os Estados Unidos e esta chegará a ser uma lei mundial mas começa nos Estados Unidos agora você pensa assim mas pastor como que isso será uma lei? Bom você tem que entender que ela não vai vir num viés bíblico como nós estamos estudando hoje como virá essa lei? eles chegarão à seguinte conclusão a família está sobre forte ataque precisamos de um dia só para a família a natureza está clamando por causa da poluição precisamos de um dia com todas as fábricas desligadas para o meio ambiente ser respeitado as pessoas estão vivendo um mundo de trabalho intenso orcaólico orcaólico é o termo que eles estão usando uma pessoa que trabalha sem parar as pessoas para não adoecerem precisa de um dia de descanso então com base em tudo isso eles vão dizer nós temos que durante a semana tem um dia para descanso esse é o plano de Deus Deus pensou em tudo isso só que Deus ao pensar em tudo isso ele deu o sábado mas agora essa lei será feita com base no domingo porque isso faz parte de uma grande estratégia de Satanás de atacar a lei de Deus como nós já vimos aqui em Daniel 7.25 que o anticristo o chifre pequeno atacaria a lei de Deus Rafael depois de hoje esse negócio de comprar e vender sem não ter a marca no caso igual microchip que já estão instalando em pessoas com CPF com todos os documentos que ficam na mão no caso isso tem relação? nós não sabemos o que vai ser essa marca visível porque quando alguém chegar no supermercado para comprar o caixa do supermercado vai poder vender para esse e não para esse para ele saber para qual ele pode vender e não pode ele tem que saber de alguma forma como será isso nós não sabemos porque não está revelado então se vai ser microchip se vai ser a digital se vai ser a íris o que se vai ser um cartão magnético não está revelado o que vai ser o certo é que vai ter alguma coisa que vai diferenciar de quem ele pode vender para quem não pode vender Jorge mas de acordo com o dia santificado que seria o sábado hoje por exemplo a gente vê a necessidade do trabalho tanto no domingo como no sábado muitas empresas são obrigadas a estar trabalhando constantemente como que a igreja ou como que se vê a necessidade do corpo de bombeiros os policiais que tem que estar nas ruas que tem que estar trabalhando nesse dia que seria um dia reservado para o descanso a sua pergunta é muito boa e essa é uma dúvida de muitas pessoas a primeira coisa que nós temos que entender Jorge é que nós vivemos num mundo que não mais é perfeito esse mundo não é mais perfeito por causa disso há situações que não são ideais você poderá dizer assim existem certos setores da sociedade que não podem parar agora existem setores que não podem parar porque nós imprimimos esse ritmo nós criamos certas máquinas por exemplo que não podem ser desligadas não é isso? nós criamos isso existem empresas que possuem altos fornos que não podem ser desligadas em momento algum que o prejuízo de desligar é enorme então nós criamos certas situações que querem nos compelir a vivermos 24 horas trabalhando por isso o primeiro ponto a ser ponderado é nós não estamos mais no mundo ideal mas se todos começassem a respeitar um dia por semana nós chegaríamos a um ponto harmônico por exemplo vamos pensar aí num hospital que tem a sua emergência 24 horas e precisaria funcionar esses profissionais se estivessem descansando nesse dia eles não precisariam estar num hospital ou no ambiente que eles estivessem mas que eles estivessem atentos a uma chamada de emergência é o que acontece por exemplo nos hospitais da igreja adventista ela tem um hospital ela tem um setor de emergência só que o profissional de saúde ele fica à disposição para isso mas o trabalho que ele realiza no sábado ele faz como voluntário ele não cobra por esse trabalho assim ele não está trabalhando para o seu ganho ele está prestando um serviço à comunidade ao próximo então há setores há arranjos que poderiam ser feitos para que isso fosse resolvido só que há situações delicadas por não vivermos mais no mundo ideal mas o fato de termos alguns setores que aparentemente não poderiam parar não quer dizer que eu não possa tomar essa decisão e fazer a minha parte porque de fato eu sei que o mundo inteiro não vai abraçar essa causa então a minha parte eu tenho que fazer agora no auge desse movimento nós temos aqui o último evento antes do fechamento da porta da graça qual será esse evento? nós chamamos esse evento de a personificação que o próprio satanás fará da volta de Jesus então antes que Jesus volte nas nuvens dos céus o diabo mesmo fará aparecer ser ele o Cristo voltando em glória e majestade onde está isso na Bíblia? vamos para Tessalonicenses abra sua Bíblia aí em 1 Tessalonicenses capítulo 2 melhor é 2 Tessalonicenses capítulo 2 página 170 bem no finalzinho da Bíblia página 170 segundo Tessalonicenses capítulo 2 olha o verso 3 ninguém de nenhum modo vos engane porque isto não acontecerá o que não vai acontecer? a volta de Jesus que é o tema aqui do versículo 1 e 2 olha olha o verso 1 irmãos no que diz respeito a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo então o tema aqui é a volta de Jesus verso 3 ninguém de nenhum modo vos engane porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade o filho da perdição olha para o verso 9 ora o aparecimento do iníquo verso 9 o aparecimento o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás com todo o poder sinais e prodígios da mentira Paulo está dizendo que antes que Jesus volte o iníquo que é o próprio Satanás ele fará aparecer ser o Cristo e virá na terra como que se fosse Jesus voltando e com isso ele vai conseguir ludibriar enganar milhares de pessoas porque quando ele vier diz a Paulo que ele fará sinais e maravilhas ou seja ele vai curar os doentes ele vai aliviar a carga dos sofredores ele vai ensinar como Cristo ensinava então o último ato de engano satânico será Lúcifer fazer-se de Cristo e voltando para dar a recompensa assim podemos falar para aqueles que o servem e esse será um momento difícil de prova para todos nós por quê? porque nós devemos estar prontos para esse momento nós temos que nos preparar para esses últimos eventos da história e só há segurança na palavra de Deus só há segurança de nós não sermos enganados se nós firmemente estivermos com o nosso coração entregue a Cristo você percebe que nós não podemos estar vivendo tentando servir a dois senhores ou nós estamos com Cristo e com sua palavra ou nós seremos enganados ninguém pode servir a dois senhores amigos antes que se feche a porta da graça Deus vai fazer uma obra extraordinária no coração de muitas pessoas primeiro porque ele quer salvar a todos e eu primeiro tenho que me deixar ser salvo eu tenho que aceitar a graça que ele oferece e uma vez que eu aceito essa graça eu posso ajudar outros a se preparar porque há uma lei no céu que ensina que você não pode dar o que você não tem você não pode oferecer Cristo para as pessoas se ele não reina na tua vida você não pode ajudar outras pessoas a serem salvas se você já não é um salvo por Jesus Cristo por isso que todo ser humano cedo ou tarde ele vai ter que fazer uma escolha quem é que vai dominar a minha vida o meu coração será de quem eu vou seguir as orientações que estão aqui nesse livro e vou ajudar outros a se prepararem para esses eventos ou eu vou continuar vivendo a minha vida do jeito que eu quero vocês agora terão oportunidade de tomar uma decisão por Jesus nós vamos ter uma música agora enquanto essa música for cantada nós temos um convite especial a fazer a vocês aqueles que quiserem nessa hora tomar a sua decisão por Jesus e dizerem assim eu quero que Jesus seja o Senhor da minha vida eu quero daqui por diante pautar a minha vida de acordo com os ensinamentos da palavra pode ser que eu demore algum tempo para colocar as coisas em ordem mas eu quero colocar tudo em ordem porque eu quero quando a porta da graça se fechar eu quero estar pronto para ir para o céu com Jesus e enquanto essa música estiver sendo cantada se você quiser tomar agora essa decisão eu quero pedir a você que fique de pé durante a música fique de pé e você vai estar dizendo não para mim não para ninguém mas para Jesus eu tomei a minha decisão eu quero que o Senhor seja o Senhor da minha vida eu quero pautar a minha vida pelo teu evangelho eu quero me preparar e quero ajudar outros a se prepararem para o glorioso dia que Jesus voltará à terra o convite será feito a vocês o Senhor e o Senhor Vejo o sol de um novo dia Sei que hoje estás aqui Tu és como o vento que não avisa Quando sopra traz a brisa Vem e sopra sobre mim E meu coração volta a viver E se renova se estás aqui E meu coração chama por ti Porque te espero e volto a sorrir Espírito de Deus, toma minha vida Como chuva que tardou E ao deserto vida deu Descendo sobre mim Como uma brisa Que derrame sobre mim Teu poder venha fluir Abre o coração e a janela Vejo o sol de um novo dia Sei que hoje estás aqui Tu és como o vento que não avisa Quando sopra traz a brisa Vem e sopra sobre mim E meu coração volta a viver E se renova se estás aqui Que meu coração chama por ti Porque te espero Porque te espero Volto a sorrir Espírito de Deus Espírito de Deus Espírito de Deus Toma minha vida Como chuva que tardou E ao deserto vida deu 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 Descendo sobre mim Descendo sobre mim Como uma brisa Que derrame sobre mim Teu poder venha fluir Espírito de Deus Espírito de Deus Espírito de Deus Toma minha vida Espírito de Deus Descendo sobre mim Como uma brisa Descendo sobre mim Descendo sobre mim Descendo sobre mim Como uma brisa Que derrame sobre mim Teu poder venha fluir Certamente você que está me assistindo agora sentiu o toque do Espírito Santo na sua vida Jesus disse para Nicodemo certa vez Que o Espírito Santo trabalha assim É como um vento Às vezes vemos as árvores se balançarem E não vemos o vento Mas sentimos seu efeito Parece que do nada O Espírito Santo Chega e toma conta de nossas vidas É porque Deus está te chamando Para um momento muito especial Na tua vida Se você entender que essa é a vontade de Cristo Para você Se você abrir o seu coração O céu fará todos os milagres que você precisa Para que você esteja vivendo de acordo com a orientação Que Cristo nos deu em sua palavra Por isso aí onde você está agora Talvez você está sozinho em sua casa Talvez com um grupo de amigos sentado aí no sofá Você pode ficar de pé aí também E tomar a sua decisão A decisão por Cristo De que Ele seja o Senhor da sua vida E de se preparar Para servi-lo integralmente Para cumprir toda a vontade dEle E um dos passos especiais que todos nós temos que dar É o ser batizado Jesus declarou em Marcos 16,16 Quem crer e for batizado Esse será salvo Se nós queremos ser salvos O nosso coração tem que ser de Cristo E nós temos que passar pelo batismo Batismo por imersão Como Jesus o foi Como a Bíblia orienta Quando o meu corpo é mergulhado nas águas Porque o batismo na Bíblia Ele é um sepultamento Ele não pode ser derramando água na cabeça Aspergindo água na cabeça Tem que ser um mergulho nas águas Tem que ser por imersão Esse é o batismo que a Bíblia ensina Não outro Por isso se você quiser o céu Você tem que fazer escolhas Você tem que dar o primeiro passo Nada vai acontecer se você não der o primeiro passo Nada vai acontecer se você não exercer fé Talvez você tenha pouca fé Talvez fé como uma criança Não importa Exerça a sua pouca fé E Deus vai te ajudar Deus vai completar na sua vida A obra que um dia Ele começou Nós somos gratos a Deus pela presença de todos vocês aqui Pela participação de todos vocês E oramos para que Deus possa abençoar vocês ricamente E que uma obra que o Espírito Santo está começando no coração de vocês Ele possa concluí-la muito em breve Antes que se feche a porta da graça Por isso eu queria orar com vocês Orar com você que está em casa Para que a nossa vida seja de Cristo E que Ele nos conduza em todos os momentos Ore comigo Pai Santo Obrigado porque a porta da graça ainda está aberta Obrigado porque hoje nós temos a oportunidade De escolher Jesus Pode ser que nós tenhamos nos surpreendido Com tantas revelações que a Tua Palavra nos fez nesse momento Mas nós queremos tirar tempo para estudar todas elas Nós queremos tirar tempo para compreendermos e vermos de fato se esta é a Tua vontade E uma vez compreendidos que esta é a Tua vontade Uma vez compreendendo que este é o Teu querer Nós queremos aceitar-Te como nosso Salvador E seguir fielmente as Tuas pegadas Para isso bom Deus abençoe a este grupo que está conosco, que nos serviza Abençoe a todos eles Que o Teu bom e Santo Espírito trabalhe em cada coração Nos preparando para o céu Abençoe os nossos amigos e amigas que estão em casa Aqueles que nesse momento estão tomando uma decisão por Jesus Que o Teu Espírito conduza cada um deles E prepara-nos a todos para a Tua breve volta É a nossa oração Em nome e por amor de Jesus Amém Semana que vem Vamos estar juntos no Bíblia Fácil Para estudarmos os eventos que vão ter lugar Após o fechamento da Porta da Graça Vamos ver a questão das pragas A questão da angústia de Jacó Falaremos nisso semana que vem Por isso eu espero você Que Deus abençoe e até lá Música Música